Ficar o pior acredito em mim O tempo passa a flutuar E a chance de eu ficar Depende só de mim Começa uma nova história a perder Não vai ter lugar pra você Começa pra juízo Todo amor que eu amei No fundo eu dediquei A mim e a mais ninguém E vai ser tarde até demais Pra quem ficou pra trás Por não saber a mais Se gosta do medo não venha comigo Não, 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 não Não gosto de quem não quer dói Me iluir Todo canto e pranto meu E tudo que sou eu Por certo vai vingar Então você vai entender Que o quanto eu quis sofrer Valeu que eu sou tentar Se gosta do medo não venha comigo Não, 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 não Não gosto de quem nunca dói Me iluir Todo amor que eu amei O quanto eu якito Eu fui até demais Eu fui até demais Eu fui até demais Amém, amém, amém 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 Amém